Item de número 7, processo número 48500-00-0484-2015, alteração das resoluções homologatórias que aprovaram os processos tarifários das permissionárias de distribuição de energia elétrica para aplicação das bandeiras tarifárias. Relator diretor André Pepitoni. A resolução normativa de número 649, de 2 de março deste ano, esta resolução aprovou o submódulo 6.8 do PRORET, que trata de bandeiras tarifárias. E, de acordo com o item 2 do submódulo aprovado, a partir de 1º de julho de 2015, as permissionárias de distribuição de energia elétrica serão obrigadas também a recolher de seus consumidores os adicionais de bandeira tarifária. As resoluções homologatórias dos processos tarifários das permissionárias deliberados antes da aprovação do submódulo 6.8 PRORET não contemplavam o recolhimento das bandeiras tarifárias. E, diante disso, a ASGT, então, pela nota técnica 134, de 3 de junho, recomendou a alteração dessas resoluções homologatórias para que fossem adequadas ao determinado, no item 2 do submódulo 6.8 PRORET, no tocante à aplicação de bandeira tarifária ao relatório. Já se manifestou? Então, passo à fundamentação, que o faturamento dos consumidores pelas concessionárias e pelas permissionárias de distribuição de energia elétrica deve seguir o determinado na resolução homologatória de cada distribuidor, impossibilitando, portanto, a cobrança de valores não previsto nas resoluções. Assim, para os casos, o universo das permissionárias de distribuição, para que esse universo atenda ao comando constante do submódulo 6.8 do PRORET, de, a partir de 1º de julho, recolherem de seus consumidores os adicionais referentes à bandeira tarifária, deve-se, então, acrescentar aos artigos 3º e 6º das resoluções homologatórias, que aprovaram as atuais tarifas das permissionárias, os seguintes parágrafos únicos. Parágrafos únicos que remetem à aplicação da bandeira tarifária. E o quadro 1 relaciona as resoluções homologatórias que devem ser alteradas. Frisa-se que não há necessidade de alterar as resoluções de permissionárias que não tiveram ou terão a homologação de tarifas entre a aprovação do submódulo 6.8 PRORET e 1º de julho de 2015. Então, nós temos aqui o ROL de cooperativas e a sua respectiva resolução homologatória tarifária, em que serão inseridos, então, os parágrafos únicos no artigo 3º e 6º de cada uma dessas resoluções, permitindo, assim, que o mecanismo da bandeira tarifária passe a ter valor também para as cooperativas, das permissionárias, a partir de 1º de julho de 2015, portanto, do próximo mês. Destaca-se que as inclusões desses parágrafos nada modificam os processos tarifários das permissionárias, pois a resolução serão alteradas. Então, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.000484.2015, dígito 77, voto pela emissão de resolução homologatória, Minuto anexa, que altera as resoluções homologatórias dos processos tarifários de permissionária de distribuição de energia elétrica para aplicação do mecanismo da bandeira tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a gente vai decidir pela emissão de resolução homologatória, que altera as resoluções homologatórias dos processos tarifários das permissionárias de distribuição de energia elétrica, para que elas possam aplicar as bandeiras tarifárias a partir de 1º de julho de 2015. Próximo mês. Próximo mês.